Olá, 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 bonjour, bonjour, boa tarde. Hoje a gente está aqui no Lago di Como, onde eu morei muitos anos. Eu vou mostrar para vocês aqui na Itália, onde tem tudo. Agora a gente vai diretamente fazer um passeio de iate, conhecer todo o lago. Todo o lago a gente vai conhecer. Vai girar, vamos para a igreja lá no fundo, fazer um panorama aqui. Vamos lá. Vamos andando perto, em direção aonde tem o iate, lá na frente, ó. Ali, bem ali. A gente vai pegar aquele ali. Olha que árvore bonita. Gente, está muito sol. Estou contra o sol, mas não tem como. Ali, aquele morro ali, se chama Bruna. Tem o bondinho que vai lá em cima, teleférico. Vai lá em cima. Deixa eu começar aqui rapidamente. Ó, pátio do lago. Olha como é bonito isso aqui. Eu agora moro em Milão, mas eu morei muitos anos aqui. Aqui o pessoal pode se refrescar. Molhar os pés. Vamos entrar na fila para entrar nesse iate aqui, nesse barco aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.